Fala galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal de cortes do Samurai. Se você ainda não é inscrito, eu já vou começar pedindo que você se inscreva, ative o sininho e deixe aquele joinha, assim você vai estar ajudando o canal a crescer. E o vídeo de hoje é sobre a participação do Diogo Defante e Maurício Meirelles no podcast Podpac, arrancaram altas risadas e deram uma tretada de leve. Agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Mas o que vocês dois tem? Cara, a parada é a seguinte. O que foi, cara? Não, agora é sério, agora é sério, porque parece que... O cara só falou três palavras no Jair, mano. Inferno, mano. Tá, 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 vai, vai. É, eu e o Maurício a gente tem umas diferenças, tá ligado? Muitas, assim. Meu olho, por exemplo, é reto. Ok. Sério, eu não vejo mais. Começou. Não, tá bom, vai, 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 vai. É sério, agora é... Eu queria que o Brasil inteiro ouvisse isso que a gente vai falar agora. A gente vai falar um negócio... A gente vai iniciar aqui um negócio que vai ser muito gigante em 2022. É só isso que eu quero dizer. Mais do que eleição, Copa, vai ser um bagulho que eu e ele... E quando acontecer, vocês vão lembrar desse papo aqui. Vocês estão rindo agora, tipo... É, agora eu estou rindo. Lembra quando riram de você quando você falou que você ia fazer o podipá? Beleza. Ri da gente. Vocês estão rindo ainda. Então, beleza. Fala aí. Eu vou cair na porrada com o Maurício Meirelles. É isso. Vem tranquilo, vem tranquilo. É isso. Sério? Mesmo. A gente vai fazer esse porradeiro franco. Não sei onde ainda. A gente está organizando aí no lugar para fazer. Mas a gente quer tentar rentabilizar isso, tá ligado? E ajudar pessoas. É, porque as pessoas que verem a gente cair na porrada com certeza vão se alegrar. Mas calma aí, vão cair na porrada sério, Dário? Sério, sério. Valendão mesmo, assim. Sem gracinha. Qual o intuito? Intuito de resolver diferenças. Porque assim, a gente fica assim, o negócio do Twitter, fodeu muita porradaria franca. Porque é o seguinte, a galera acha que a gente fica zoando, mas o Maurício fica falando para a galera que ele me fez, tá ligado? Eu inventei o depois, isso é fato. Aí, aí, ele fica falando essa porra. E foi mesmo. Só que a galera acha que é gracinha. Você foi lá no L.O.L., lá no negócio da... A galera vai achar que é gracinha. Deixa eu falar, calma. O bagulho lá da Amazon que você foi agora, quem te colocou lá? Eu que coloquei ele, eu que pedi, a galera não queria o Defante. É, mas tipo assim, mas existe todo um trabalho que eu faço, brother. Não, mas ninguém... O cara não pode falar que ele fez. Mas ninguém nem sabia quem era você, Defante, eu te coloquei lá. E eu não sou aquele cara que fica cobrando 10%. Eu sou um cara que fala assim, eu coloco. Só que esse cara nunca me agradeceu, pelo contrário, ele fala mal de mim em várias redes sociais. Então, eu pensei assim, falei, mano, então... A galera vai achar que é gracinha, tá ligado? Porque a gente é brincalhão, mas eu sou puto com ele, sério, eu falo com ele, ele não muda. Ele fica falando essas merda por aí. Porque você tá se achando pra caralho. Eu fiz um vídeo contigo só no início. Que fez você acontecer. O da dança. Que é que todo mundo sabe, porque ninguém sabia as babaquias que você fazia antes. Filha da puta. Não, a gente vai cair na porrada, é real. Vai, pode apostar? É pra se aliviar, tá ligado? Não, a gente vai fazer, a gente vai cobrar, obviamente. Quer apostar, viu? Então, a gente tem que fazer algum esquema pra... A gente quer fazer tipo um pay-per-view mesmo. É, não, mas é gravar, tá ligado. Eu apostava valendo dinheiro, então vamos organizar melhor essa parada. Mas é verdade, velho, eu vou falar. Eu não aguento. Porque eu acho que assim, cara... Ela tá puta até... Até pra dinheiro! Vamos falar disso. Vamos falar a verdade. A rede social, ela fodeu a... Segura pro teu pai. Segura pro teu pai. Segura pro teu pai. Esse negócio é maravilhoso. Ele dá uma entonação. Segura pro teu pai. Ele é babaca, é isso, tá ligado? Cara, agora é isso. Vou apoiar, vou apoiar. Não, sério, vamos falar de boa. Sem gracinha, já deu. Rendeu já. Agora é sério. A rede social, ela destruiu a porrada areia franca, que era a coisa mais interessante do brasileiro. O brasileiro era muito bom de porrada. E parou por causa da rede social, você não concorda? Por que? Eu não entendi. A rede social fica a tua aqui. Felipe Neto, Whindersson... É briguinha só de casa, né? Briguinha de casa. É o cara com a cara do Naruto, brigando. Não é mais uma porrada areia franca de arrebentar a sobrancelha e tal. E aí, a gente quer resgatar essa essência de não ter que ir até a terceira etapa. Na primeira, já é socão na boca. Então eu e o Defante, a gente vai organizar um evento... É, tu vai falar do evento? É, vamos organizar um evento. Vai começar com o nosso porradeiro, primeiro. É. Mas fala. É isso. A gente vai se juntar, eu e o Defante. A gente está atrás quem estiver interessado em organizar essa luta. Já fala comigo na DM, na DM do Traíra. E aí a gente vai se juntar... Não, sério mesmo. Ano que vem, a gente vai juntar e a gente quer fazer... Você não assistiria uma luta minha e o Defante, mas valendo mesmo. Não é brincadeirinha. Não apostaria. É porradaria mesmo. Porrada, assim. Quem ganhar, porra, beleza. O outro vai ter que botar no Twitter. Onde a gente combina algumas paradas. Porrada valendo, mítico. Não é gracinha. Eu sei que vocês estão com a cara assim, os dois são comediantes. É, mas eu não propondo gracinha. Vocês estão nessa vibe. E quem perder fica com a... Mas agora não mais. Quem perder fica o outro... Perdeu. Ó, presta atenção. Quem perder, o outro comanda a rede social por um mês. Tem que ser umas paradas assim. Caralho. Eu ficar escrevendo, caralho, Maurício é um deus na sua conta. Ou vice-versa. Por um mês? Uma semana. Sei lá. Eu gosto. Eu gosto da ideia. Vou apagar pessoas da sua lista. Mas eu quero falar do projeto como um todo. Então beleza. Eu falei pra você que eu não ia falar, mas acho que vale. Eu gosto da ideia.